A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa admitiu a tramitação do projeto de lei que reserva postos de trabalhos em agências de emprego e de vagas em escolas públicas para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e que se estende aos filhos dessas vítimas. A proposta é de 2017, de autoria da deputada Dirce Heiderschardt. Os parlamentares aprovaram, durante a reunião da CCJ, a instalação do Programa Estadual de Apoio a Mulheres em Situação de Violência. A proposta é de autoria do deputado Paulo Exel. Também foi admitida a tramitação do projeto de lei que cria o Fundo Estadual para o Enfrentamento da Violência Doméstica em Santa Catarina. A proposta quer reter para as ações de políticas públicas 2% do ICMS que for arrecadado com a venda de cosméticos em território catarinense. Destinado a financiar ações de enfrentamento à violência contra a mulher, constituirão o fundo do ações rendimentos 2% da arrecadação do ICMS sobre produtos cosméticos, saldos, valor das multas aplicadas à agressora. Os deputados estaduais que compõem a CCJ no Parlamento catarinense aprovaram a tramitação do projeto de lei que exige a permanência de profissionais da fisioterapia em leito de UTIs, neonatal e adulto em Santa Catarina. De autoria do deputado Ricardo Alba, a proposta quer garantir mais segurança aos pacientes internados em decorrência de Covid-19 e que necessitam desse suporte profissional para uma recuperação mais ágil por conta das sequelas causadas pela doença. O relator do PL, deputado Coronel Mocelin, votou pela admissão do projeto. O autor da matéria afirma que hoje já é obrigatória a permanência desses profissionais por 18 horas em leitos de UTIs, conforme determinação do Ministério da Saúde. E a intenção é ampliar para 24 horas em Santa Catarina, como já ocorre em outros estados da federação. Esse projeto que propomos aqui em Santa Catarina já foi aprovado no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, já foi aprovado no Piauí e tramita também na Assembleia Legislativa de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Os parlamentares aprovaram ainda a matéria que institui o programa Cidade Amiga do Idoso. A ideia é estimular atividades para as pessoas que compõem a melhor idade em Santa Catarina e destacar o empenho de cada município envolvido na prática. Outro projeto de lei que foi admitido pela CCJ é o que institui no calendário oficial de festividades o Dia Estadual do Automobilismo, pelo volume de atividades e importância econômica e turística que a prática promove no Estado. Ainda na reunião desta terça-feira, os deputados defenderam a proposta que pune com multa catarinenses que propagarem fake news sobre o novo coronavírus e a pandemia em si. Ainda sobre Covid-19, o colegiado acatou a tramitação da matéria que permite que a iniciativa privada possa adquirir vacinas imunizantes à Covid-19. O relatório do deputado Moacir Sopelsa foi favorável à proposta de autoria do deputado Valdir Cobalquini. Ainda sobre a pandemia, os deputados acataram o PL que institui regras mais brandas para o uso de máscaras, as pessoas que vivem com autismo, deficientes e crianças menores de três anos. Duas propostas semelhantes foram apreciadas e aprovadas conjuntamente. Nessa condição, a gente pede a tramitação conjunta das duas matérias. O apensamento, se for possível, nos projetos. Esse é o nosso pedido. Os deputados rejeitaram a mensagem de veto do governo em relação ao projeto de lei que classifica as atividades profissionais de baixo risco. Também foi apreciada e aprovada com ressalvas. A medida provisória do governo catarinense a microempresários individuais, os chamados MEIs. A intenção do Estado é fornecer uma linha de crédito com juros subsidiado pelo Estado aos pequenos empreendedores, prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus. O colegiado também aprovou o projeto de lei da bancada do PT que inclui os profissionais da área de educação pública como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a covid-19. A proposta prevê que eles sejam imunizados antes do retorno às aulas presenciais em todo o território catarinense.